Estou aqui por trás do açudo Pedra Liza, e veja aí o que a água fez, está entendendo, e esse açudo está em grande perigo, o buraco está muito grande, a água arrebentou tudo, as pessoas que fizeram esse assunto pensaram que esse rio era apenas um riachinho, todo mundo falava que o rio era pesado, que o rio era pesado, e ninguém acreditou, e veja aí, já comeu a metade do barro do Portrales, e esse assunto está em perigo, em perigo, olha aí, vai embora, não tem como esse assunto ficar não, só um milagre de Deus, o negócio aqui está feio, muito, muito, muito feio, olha aí, Portrales vai sujeitar, só Deus viu, só Deus, e temos que avisar os rio de água o mais vigente possível, e essa água vai direto do pão de água.